Dica Sebrae, sua empresa cada vez mais forte. Você sabe quais as características do empreendedor de sucesso? Apesar de não existir um perfil único que determine um empreendedor de sucesso, há uma série de características que são bastante comuns. De forma geral, o empreendedor deve ter visão, iniciativa, saber planejar suas ações e gostar do que faz. Ser curioso, questionador, estar atento às oportunidades que surgem, seja de negócios, de tecnologia ou de inovações, são outras características importantes. E por fim, a disposição para assumir e calcular riscos, aceitar e reconhecer erros, ser perseverante e otimista, completam o perfil ideal de um empreendedor. Mas atenção, não é necessário que todas essas qualificações estejam presentes em apenas uma pessoa. Ouça o que diz o consultor do Sebrae, Remato Concheca. As pessoas podem procurar desenvolver características de empreendedor. Existem treinamentos para isso. Agora, uma outra maneira que pode ser adotada por pessoas que não possuam alguns dos atributos de empreendedores, é procurar sócios, parceiros ou bons funcionários que tenham essas características. É importante que os membros da empresa complementem seus perfis, que formem um time. Para que esse seja um time empreendedor, seus participantes têm de ter capacidade de trabalhar em equipe e boa comunicação entre si. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL